Olá, o Cidadania destaca hoje a compra da casa própria. Será que é um bom momento para pensar no assunto ou não? Bom, e além disso vamos falar sobre direito de família e temos ainda informações sobre a campanha de esclarecimento sobre câncer bucal. E no rol das medidas de ajuste da economia, o governo federal anunciou mudanças nas regras para o financiamento da casa própria. Teve gente que se assustou? A partir de agora vamos esclarecer as principais dúvidas que você tem, você telespectador. Recebemos aqui no programa hoje Luiz Ricardo Azeredo Sá, advogado especialista em direitos imobiliários. E Augusto Pinho de Bem, economista da FEE, como vão? Prazer em recebê-los aqui no programa. Prazer é nosso, Maria Helena. Doutor Luiz Ricardo, as principais mudanças para a aquisição da casa própria, que mudanças são essas e quais os impactos que o senhor acha, assim, na sua visão, na sua opinião, quais os principais impactos que eles causaram? Sim, Maria Helena, basicamente o que modificou nos financiamentos habitacionais foi no âmbito da Caixa Econômica Federal, que é o maior agente financeiro do sistema financeiro da habitação, e basicamente os financiamentos com o recurso das cadenetas de poupança. A mudança mais radical que teve nesse tipo de financiamento é que a Caixa, que até então financiava em torno de 80% ou 70% do valor do imóvel, reduziu para 50% e 40% o teto de financiamento. Então, com isso, o que acontece? Com isso, fica mais difícil comprar imóvel usado com financiamento da Caixa Federal e fica mais caro comprar imóvel usado com financiamento dos bancos privados, porque sem a concorrência da Caixa, as taxas de juros dos bancos privados subiram. O que é a média de taxa de juros hoje? Hoje está por volta de 12% mais TR. Então, a Caixa financiava, em média, com taxas que variavam, dependendo do valor do imóvel, dependendo do prazo de financiamento, entre 6% e 8%, 9%, dependendo se o mutuário tinha ou pretendia ter relacionamento com a Caixa. Então, isso puxava para baixo os juros dos bancos privados para o financiamento, porque a Caixa tinha uma oferta boa. Sem a oferta ou com a redução da oferta da Caixa, o juro dos bancos privados subiu e fica mais caro. Fica mais caro e fica mais difícil também. Por quê? Porque os bancos privados são mais criteriosos na concessão dos financiamentos. Então, a Caixa tinha toda uma maleabilidade na composição de renda e tudo mais, que não tem nos bancos privados. Então, isso dificulta, basicamente, os financiamentos destinados à classe média. A classe média, a classe média. Por quê? Porque os financiamentos com o recurso da poupança abaixo de R$ 190 mil, por exemplo, que é o da Minha Casa Minha Vida. não estão afetados por essa medida. Os financiamentos com o recurso do FGTS também não estão afetados por essa medida. Mas já vamos continuar, já vamos continuar. Deixa eu só pular um pouquinho, só para ver com o Augusto aqui, as repercussões disso na área econômica. O que isso implica na economia? Bem, essa é mais uma medida que vem no mesmo sentido das diversas outras políticas que vêm sendo tomadas pelo governo federal de ser um ano de ajuste. Nós temos aí um aperto na política monetária, com um aumento maior das taxas de juros, que chega hoje a 13,25% ao ano. Temos um corte no orçamento do governo, bastante pesado, de cerca de R$ 70 bilhões. Então, também estamos segurando na política fiscal. E o governo, claramente, mostra que esse ano a prioridade vai ser um melhor resultado fiscal, uma melhora nas contas públicas e também já preparando o cenário para uma queda mais acentuada na taxa de inflação por os próximos anos. Já que nesse ano, como houve também a liberação de diversas pessoas administradas, o índice provavelmente vai ficar acima do teto. E nesse cenário, o governo está buscando medidas que restringam o consumo. Então, apertar tudo é a indicação. Até porque, caso, com preços liberados e outros fatores que estão pressionando a inflação, esse momento, segurar o consumo também é importante para buscar que o nível de preço não suba tanto acima da meta. Então, é um ano de ajuste e é um ano bastante complicado, esse cenário de consumo, de buscar um imóvel próprio. Bom, deixa eu agregar aqui outros participantes aqui da nossa conversa, porque, para entender um pouco sobre o que está preocupando as pessoas que pretendem adquirir a casa própria, nós vamos agora acompanhar uma enquete que fizemos. O financiamento para casas usadas, imóveis usados, está aberto? Então, você já tinha falado a questão do financiamento para imóvel usado, que existe, mas... Sim, continua existindo. O da Caixa Federal, com a parcela máxima de financiamento de 50% do valor do imóvel... Ou seja, tem que ter os 50% do valor. Para os imóveis de maior valor, imóveis de 250 mil, 300 mil reais. Os imóveis, pelo Minha Casa Minha Vida, não estão afetados, mas também não são financiamentos para imóveis usados, são para imóveis novos. E os financiamentos com recursos do FGTS, estes também não estão afetados. Então, no caso, esses 50% compõem com o FGTS, pode compor. Sim, sim, desde que se respeite uma série de regras básicas para a utilização do FGTS. Não é qualquer imóvel que eu posso comprar, não é em qualquer circunstância. Eu tenho que ser trabalhador vinculado ao FGTS, com pelo menos 3 anos intercalados ou consecutivos de vínculo com o FGTS. Eu tenho que ter na conta vinculada do FGTS um saldo não inferior a 10% do valor do imóvel que eu estou comprando, este imóvel, eu não posso ter imóvel na localidade em que eu estou comprando este imóvel. E o FGTS, ele financia quanto por cento? Ele pode financiar até a totalidade do valor do imóvel, se isso não ultrapassar o limite de operações com utilização do FGTS. Até ontem, eu tenho certeza, era R$ 750 mil o valor máximo, o teto de imóveis financiados com recursos do FGTS. Ontem teve uma reunião do Conselho Curador em que se propôs a ampliação de utilização dos recursos do FGTS em mais R$ 5 bilhões, se não me engano, para este ano de 2015. Porém, com redução do limite de valor dos imóveis, que se não me engano, reduziu para R$ 400 mil. Nossa, reduziu mais ainda. Reduziu mais ainda. Bom, vamos a uma outra pergunta então. Vamos a uma outra pergunta que agora é de um telespectador. Queria saber como usar o fundo de garantia para adquirir a casa própria. Foi mais ou menos o que o senhor falou até há pouco tempo. pode usar para esse financiamento, mas ele pode ser usado em 80% da prestação ou do valor do imóvel? Não, não. Não entendo muito bem isso. O fundo pode ser usado para a aquisição do imóvel, e aí ele pode ser usado até 100% do valor de aquisição, pode ser pago com os recursos do FGTS. Isso vai depender do tipo de imóvel, dos limites de financiamento, mas se o valor do imóvel estiver abaixo do limite em que é permitido utilizar o FGTS, ele poderá usar até 100% do valor. Outra utilização do FGTS é para quitar antecipadamente o saldo devedor ou para reduzir esse saldo devedor. Também vale para este financiamento as mesmas regras de utilização do FGTS. E por fim, ele pode ser utilizado para o pagamento de prestações, para a amortização parcial destas prestações, também obedecendo essas regras. Então, tem N situações em que o FGTS pode ser utilizado. O que é melhor usar, assim, na atual economia, na atual conjuntura? É melhor pegar todo o fundo de garantia e usar no financiamento, amortizar um pouco nas prestações? Como é que... Bem, é que devido à baixa taxa de... O fundo de garantia, ele rende 3,5% ao ano de recomposição, é sempre recomendado utilizar ele, né? Dado que ele tem um poder de recomposição muito baixo. Então, acaba sempre sendo melhor utilizar. Como não temos uma inflação de 3,5% ao ano, acaba sempre sendo vantajoso utilizar nessas circunstâncias. Vamos a mais uma pergunta, então? Vamos a mais uma pergunta de telespectador. Sobre o percentual de financiamento, se isso afetou todos os imóveis, na verdade, os imóveis que já estavam em trâmite ou somente os que entraram a partir de agora? Esse 50% que foi estipulado pela presidente Dilma, então, se ele vai afetar todos os imóveis? E também, a outra pergunta que eu faço, é se isso diminuiu, então, as vendas. Se isso caiu o percentual de vendas, se afetou o mercado de uma forma geral? Pergunta para os dois, então. A questão do mercado, acho que podia começar com o Augusto. Eu acredito que sim, que isso vai refletir na venda de usados. Nós já temos uma desaceleração no mercado de imóveis bastante sentida esse ano. E essa maior necessidade de entrada, acredito que venha a dar uma esfriada nesse mercado de usados e talvez até, não digo se baixar o valor dos imóveis, mas ter uma subida bem mais moderada do que havia se verificado durante os últimos anos. A pesquisa de emprego e desemprego afetou muito a questão de empregos nesse setor? Eu não sei se... Eu não sei se dizer o dado desagregado, mas a taxa de desemprego vem subindo esse ano, se não me engano, o dado que saiu ontem foi de 7,1%. Isso também deve ser mais um fator a influenciar negativamente o mercado imobiliário. Dado que há uma crescente na taxa de desemprego e ainda não se acredita que se chegou ao limite de alta. Ela ainda deve aumentar mais durante os próximos meses. Doutor Ricardo, essa telespectadora é uma pergunta interessante. Quem está já com um contrato, com um processo de financiamento em andamento? O que ocorre? Tem algum problema? Essa é uma pergunta bastante interessante. Por quê? Porque tem situações que são bem distintas. O sujeito comprou um imóvel na planta lá, de uma construtora X. Essa construtora tem essa obra financiada pela Caixa Econômica Federal e lá, no final, ela vai transferir esse financiamento para o adquirente do imóvel. Então, esse financiamento não está... Está garantido. Está garantido da forma anterior. Porque é um financiamento que foi contratado já pela construtora e é meramente a transferência de parcelas desse financiamento para o mutuário. Outras situações são, o sujeito comprou o imóvel e ele lá, na data X, quando tiver o abitse, normalmente, ele vai ter que contrair financiamento para pagar. Este vai contrair sob as novas regras. Ou seja, se o imóvel é novo, não vai estar afetado por isso, mas o juro provavelmente é o juro mais alto, porque o juro da Caixa subiu. E o impacto maior, em que pese seja um imóvel novo, é que muitas vezes, esse adquirente do imóvel previa vender o imóvel usado dele para lá, no momento X, dar aquele valor ali e financiar menos. E ele vai ter uma dificuldade maior para vender o imóvel dele, que é o imóvel usado. Eu vou ter que apressar e usar um pouquinho, mas tenho que voltar ainda no imóvel antigo, mas vamos ver mais uma pergunta para agregar aqui. Hoje, com a inflação um pouco instável e com a taxa de juros um pouco elevada e também com essa loucura que há no preço dos imóveis, uma coisa que eu gostaria de saber de um especialista, talvez, é com relação ao fato de o que é viável hoje? Você ter o dinheiro, para quem tem o dinheiro, talvez investir esse dinheiro em outros fundos e com a renda pagar o aluguel, ou hoje é recomendar você, tendo o dinheiro, comprar o imóvel? O imóvel adquirido para viver, se você tem uma maior percentual para comprar, esse momento pode parecer bom, afinal o pessoal vai tentar vender, vai ser mais difícil, então você pode conseguir até mesmo algum desconto, pode ser um momento bom. Agora, como investimento, como havia acontecido há muitos anos, de comprar na planta e com a valorização, subir bastante acima da inflação, esse não é o momento adequado, até, inclusive, acredito que boa parte dos imóveis, boa parte das pessoas que compraram como fundo de investimento, pode estar liquidando, botando à venda, dado que a Selic está bastante elevada e os imóveis estão crescendo bastante abaixo da inflação. Daí, o que há de se comparar, então, é o rendimento que você pode obter em outra aplicação, se você conseguir, próximo da taxa Selic. Depende do valor que se tem. É, você vai botar no CDB, vai depender do valor que você botar, as LCIs também, dependendo do valor que você põe, você vai ter um valor próximo à Selic. Esse rendimento próximo à Selic, provavelmente, vai ser mais vantajoso do que entrar agora com uma taxa de, uma taxa com os juros do financiamento mais elevados. Mas caso você consiga, além de pagar o aluguel, ir poupando para daí dar uma entrada maior, daí o montante que você já tem, deixar rendendo, acaba sendo mais vantajoso. Eu só quero, assim, adiantar um pouquinho, que o tempo está indo, mas só retomando aquela última pergunta, o senhor falou do imóvel novo. E quem está com um contrato, quem adquiriu com um imóvel antigo, mas ainda não se resolveu a situação? A situação na Caixa Federal está do seguinte... Se já entrou com o processo, não tem problema. Quem não tinha contrato assinado ainda com a Caixa, está caindo nas regras novas. Novas, de 50% de entrada. De 50%. Então, tinha mutuários que tinham... Não tinham o contrato assinado, mas tinham a carta de crédito garantida. Bom, essa regra está preservada. Agora, quem não tinha a carta de crédito, quem não tinha um contrato assinado com a Caixa, caiu na regra nova. Está certo. E isso é bem comum. Vamos a mais uma pergunta, então, de telespectador. Vamos lá. Eu gostaria de saber o que acontece com aquelas pessoas que fizeram financiamento e durante o período que estão financiando o imóvel, elas não... Elas perdem o emprego. O que acontece? Elas também têm um prazo de carência ou elas perdem uma parte do dinheiro pago? Como é que acontece essa questão assim na perspectiva legal? Aí, então, doutor Ricardo... É, tem que distinguir, tem duas situações. Uma coisa é o financiamento habitacional concedido lá por um banco, pelo agente financeiro. Esse financiamento, ele não tem nada a ver com... Com a situação de... Ele não é uma operação de compra e venda do imóvel. Então, nessa circunstância, nesse tipo de contrato, o que for pelo Minha Casa Minha Vida, tem um seguro que cobre e que garante lá a inadimplência se o mutuário estiver desempregado. Nos demais financiamentos, não tem essa garantia. Não tem esse seguro. E, ao menos que o mutuário tenha contratado isso à parte, se ele ficar desempregado, ele vai arcar com os ônus da inadimplência que, ao fim e ao cabo, é a perda. E isso vale para qualquer negociação com imóvel, seja aluguel, quanto tempo que se pode atrasar para não se perder o imóvel? Num caso de perda de emprego, claro. Isso varia muito com o tipo... No caso dos financiamentos. Os financiamentos mais antigos é mais demorado. Isso, os financiamentos com garantia hipotecária. A execução da hipoteca, ela demora mais tempo e, portanto, o mutuário tem tempo para se reorganizar e pagar. Agora, os financiamentos mais recentes, os de 97 para cá, que são pelo sistema financeiro imobiliário, com alienação fiduciária, esses é bastante rápido. Normalmente, três meses de atraso, gera a notificação. Essa notificação tem 15 dias para pagar. Não pagou, o banco consolida a propriedade em nome dele e vende em leilão. No primeiro leilão, pelo valor de mercado. Se não tiver, no segundo, pelo valor da dívida. Se não tiver, quem compre. No terceiro leilão, o banco adjudica esse imóvel pelo valor da dívida. Então, o mutuário, se o imóvel for vendido por valor superior da dívida, vai receber de volta o excesso. Então, tem que tentar pagar de qualquer jeito. Tem que tentar pagar. Bom, vamos mais uma pergunta de telespectador. A partir do momento que eu começo a trabalhar, qual o tempo que eu devo me preparar para juntar e poder fazer um financiamento? Começar com alguns. Então, acho que é ter financiamento e um investimento também, né? Pois é, o que se recomenda, principalmente nesse momento, de maior restrição de taxas de juros mais altas, é que tu junte o maior percentual possível. Hoje em dia, a Caixa, como o Luiz Ricardo nos falou muito bem, ele aumentou uma série de restrições para aqueles tipos de empréstimo que se utiliza do sistema financeiro, o SFH e o SFI. Então, nesse momento, a pessoa tem que se programar para juntar o máximo possível. E talvez até postergar mesmo para momentos econômicos mais... Claro. De menos incertezas, né? Para o uso do fundo de garantia, tem que esperar um pouco, né? Para o uso do fundo de garantia, tem que ter pelo menos três anos de vínculo. E esses três anos podem ser consecutivos ou intercalados, mas somados eu tenho que ter três anos de vínculo do FGTS e tenho que ter lá na minha conta vinculada do FGTS um saldo de pelo menos 10% do valor do financiamento que eu quero ter. Então, senão eu não consigo obter o financiamento. Tem que esperar. Como disse o Augusto, o ideal é poupar. Temos que poupar. Só para finalizar uma frase, assim, com relação a isso, que o senhor acha uma coisa que as pessoas devem se ater com força. Muito cuidado para quem for comprar ou vender imóveis usados. Por quê? Porque o risco dessa transação não se concretizar é enorme e, portanto, os reflexos econômicos são bastante perigosos. O recado que eu dou é que é um ano de bastante cautela, né? Um ano de bastante certeza no cenário econômico para aqueles indivíduos que têm um bom montante. Pode ser uma boa oportunidade, né? De comprar um imóvel e conseguir algum desconto. Agora, para aquela pessoa que vai se endividar para comprar talvez até a primeira casa e não entre nesses programas como Minha Casa e Minha Vida, é um momento de bastante cautela e de ver bem se está na melhor hora de entrar em uma dívida tão grande. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Até uma próxima. E o Cidadania faz um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o Cidadania e agora para falar sobre direito de família. E com a palavra, o advogado de família Conrado da Rosa. O Instituto da Guarda dos Filhos, ele sempre é pertinente após o dissolução de uma união estável de um casamento. Nós temos duas formas no Brasil. Ou ela é unilateral ou ela é compartilhada. Uma das grandes novidades que tivemos em 2014 é que o compartilhamento da guarda passou a ser a regra geral. Ao contrário de que muitas pessoas imaginam, compartilhar a guarda não quer dizer que o filho tem que ficar um tempo estanque com cada um dos genitores. Isso seria uma guarda alternada que não existe no Brasil. Compartilhar guarda quer dizer compartilhar responsabilidades. Quer dizer que ambos os genitores, tanto o pai quanto a mãe, vão exercê-la igualmente decidindo o futuro do filho. Agora, com quem o filho vai morar, isso vai depender de quem oferecer as melhores condições que a equipe interdisciplinar junto às várias de família vai poder auxiliar nesse sentido. Então, hoje, a guarda como regra é compartilhada, o filho mora com um ou com outro genitor e aquele que não mora diretamente com o filho vai pagar pensão alimentícia e vai ter em seu favor um regime de convivência. Esse regime de convivência vai ser de acordo também com a disponibilidade de tempo dos pais, daquele que não morar em residência com o filho e, acima de tudo, que atenda os melhores interesses da criança. Não se esqueçam, nós adultos temos uma proteção especial a respeito dessas crianças e adolescentes que são pessoas em processo de desenvolvimento. Então, por mais que existam as mágoas, todo o processo de sofrimento que todos passamos num divórcio ou numa dissolução de união estável, é nosso papel proteger essa criança porque, acima de tudo, ela precisa aprender de que tanto o pai quanto a mãe são essenciais na vida dos filhos. E nós temos essa preocupação, acima de tudo, para que no dia de amanhã essa criança não venha a sofrer ainda mais com a eventual ruptura. Claro que permanecer unido só pelo fato da criança também não é positivo. Nós temos, acima de tudo, que verificar o que é melhor e isso, com certeza, um advogado da sua confiança ou um defensor público poderá auxiliar para que a guarda possa ser estabelecida a bem de todas as crianças e adolescentes que passam por essa situação no Brasil. E uma campanha chamada Maio Vermelho tem movimentado muita gente e você também pode participar. Vamos conhecê-la. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, 14 mil novos casos de câncer bucal são registrados todos os anos no Brasil. E hoje eu recebo aqui no estúdio a cirurgia dentista Tatiana Beltrame, que também é assessora do Conselho Regional de Odontologia aqui do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada. É possível traçarmos um perfil da população que sofre, que é mais acometida com o câncer bucal? Sim. Essa população geralmente são homens com mais de 40 anos, geralmente de pele clara, olhos claros. Um dado muito importante pela Organização Mundial da Saúde é que 90% do câncer de boca está ligado com o fumo. E quando associado ao álcool, esse número aumenta, essa porcentagem aumenta. Geralmente, aqui no Rio Grande do Sul, são homens da etnia, são os italianos, os alemães, que vivem ainda no interior, na colônia, que trabalham debaixo da exposição solar. Esses são os que mais apresentam hoje, ainda, aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, a maior incidência de câncer de boca. E como é que surge esse câncer? Quais são os primeiros sintomas, como a pessoa observa? É, como todo câncer, a gente tem que ver a prevenção. Geralmente, na boca, os dentistas é que fazem essa prevenção. Claro que seria interessante que o paciente se olhasse, se fizesse o autodiagnóstico. Só que como pode combinar com outros tipos de doença que não são câncer, fica meio difícil para esse cidadão saber exatamente se é ou não. Por isso que ele precisa do dentista para dar esse diagnóstico. Consultas regularmente? Qual é a recomendação? É, consultas regularmente e também questionar o dentista. Às vezes, tem lesões na boca que não cicatrizam, que demoram para cicatrizar. Tem feridas no lábio, principalmente o lábio inferior. O lábio inferior está em torno de 26%, não, 24% do câncer de boca. Ele só perde para o câncer de língua, que geralmente acontece por próteses mal adaptadas. Porque na odontologia, existem, entre outros tipos de prótese, as removíveis e as fixas. Quando as próteses são as removíveis e essas não estão bem adaptadas, geralmente, as inferiores, começam a machucar o assoalho da língua e a língua. E aí aparecem os cânceres de boca nessa população. Claro que dá mais em homens. Esse ano, a ideia é de 40 mil novos casos aqui para o Brasil, sendo que 1.030 para o Rio Grande do Sul e 150 novos casos só em Porto Alegre. Geralmente, são esses cânceres de lábio inferior por causa da exposição pulpar, desculpa, exposição labial e o câncer da língua por causa de próteses mal adaptadas. E como é que acontece o tratamento? No momento que se identifica, quais são as próximas etapas? É, infelizmente, hoje, aqui no Brasil, a gente tem essa consulta já no estágio tardio do câncer de boca, em torno de 85%. Ao contrário dos Estados Unidos, que esse diagnóstico é feito precocemente, em torno de 90% em casos iniciais. Geralmente, é cirúrgio, cirurgia, a remoção e a mutilação do rosto dessa pessoa. E agora, neste mês de maio, vocês estão com a campanha Maio Vermelho de Prevenção ao Câncer Bucal. Explica um pouco sobre a programação e o objetivo dessa campanha. Tá. Maio também é o mês contra o tabagismo. Então, como eu falei anteriormente, 90% de fumantes, 90% de pessoas que têm câncer de boca está associado ao fumo. Então, o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, junto com a entidade das classes de odontologia, apoio da Assembleia e apoio agora das Secretarias de Saúde, já há 10 anos que tem esse programa. Então, agora, nesse dia 28, vai ter no Largo Glênio Pérez, das 9 às 17 horas, colegas fazendo essa campanha. Então, quem quiser aparecer para mostrar se tem alguma dúvida, principalmente essas pessoas desse grupo de risco, não será cobrado, é gratuito e se a gente tiver suspeita que tem algum início de alguma lesão de câncer bucal, também, sem nenhum valor, vai ser encaminhado aos hospitais de Porto Alegre para ser feita as biópsias e os exames necessários para confirmar se tem ou não essa lesão de câncer de boca. Está certo, Tatiana Beltrame. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Bom, e nós agora vamos encerrando o programa de hoje e vamos encerrar com imagens da Feira Ecológica que acontece todos os sábados na Redenção aqui em Porto Alegre e que é assunto de um tema que nós vamos tratar amanhã aqui no Cidadania. E vamos até lá! Tchau! 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 Tchau!